A Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela saiu, ela ficou numa esfera mais hipotética e teórica, porque às vezes pensava como isso ia atingir o dia a dia, essa proteção de dados, e como ela ia agir em termos dos serviços, os planos de saúde, pessoas que estavam absorvendo os dados das pessoas para inclinar em alguma situação, em outra, e a gente ficava meio no ar. Hoje, passado, acho que talvez dois anos da Lei de Proteção de Dados, ela tem uma aplicabilidade na prática, deixou de estar no mundo teórico para ser, estar no mundo nosso dia a dia, realmente para proteger o consumidor, vamos lá, o cidadão brasileiro. Vamos conversar com a doutora Fingiana Penentes, que nós vamos conversar sobre um tema que é, dentro dos constraços de prestação de serviços educacionais, escolas, universidades, como funciona essa Lei de Proteção de Dados? Obrigado por ter aceito o convite. Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês novamente, realmente esse é um tema palpitante, né? Como você disse, a LGPD, ela foi editada em 2018, entrou em vigor em 2020, mas aí nós só tivemos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em 2021, então é ainda um tema recente, que trouxe muitas adaptações, inclusive para a escola e a universidade. E por que tanta preocupação em relação a isso? É que essas entidades armazenam dados que são considerados sensíveis pela LGPD, porque pertencem a crianças e a adolescentes. É, esse realmente é um ponto importantíssimo, e até a gente tem, nós temos exemplos das redes sociais ali, onde as crianças, os colégios, e tem lá a sua aplicabilidade, usam as redes sociais e tudo mais, e também, dentro desse escopo, como proteger crianças, os jovens, das pessoas absorverem seus dados, como eles estão expostos, às vezes, na internet, e com a inteligência artificial, são usados para questões obscuras, né? Exatamente, essa é uma preocupação muito grande, então, por exemplo, hoje em dia já se fala em abandonados digitais, que são as crianças e adolescentes que estão acessando as redes sociais, sem qualquer assessoria dos seus pais, e com isso, os seus dados pessoais vão sendo fornecidos, e como você bem disse, podem ter sido, ou estar sendo até utilizados inadequadamente, pela inteligência artificial, né? Nós já vimos situações em que se conseguem coletar dados como voz e imagem, e simular aquela criança ou adolescente pedindo socorro, ou mesmo em cenas não adequadas, apropriadas à sua idade, isso é um perigo muito grande. Então, o que se recomenda? Que os pais redobrem a atenção nesses sites, não permitam que seus filhos naveguem sozinhos, porque, de fato, essas autorizações, elas são requeridas o tempo todo, e para autorizá-las, basta um clique. É até uma dúvida, não saindo um pouquinho do escopo de... do contato de prestação educacional, eu... até uma... São questões... Qualquer que seja o site, você precisa se cadastrar nele. E, às vezes, as pessoas, por exemplo, na internet, sites de compras e tudo mais, as pessoas se cadastram, tem os... Os golpes de internet tem porquê, em bancos, porque as pessoas têm os seus dados, números da sua conta e tudo mais. Então, você recebe... É muito complexo você conseguir aplicar a lei de proteção de dados nesse universo todo descampado que é a internet. Quase que uma terra sem lei, Sérgio. O que tem acontecido é o seguinte, esses dados, eles precisam de autorização para ser armazenados, e nós temos que saber o porquê da coleta, né? Então, cada um desses sites precisa ter um encarregado, esse é o nome da pessoa que é o gestor dos dados, né? Por quê? Tudo isso precisa ficar ao acesso, ao livre acesso do consumidor, ele saber para o que seus dados estão sendo utilizados e não há autorização para que isso seja divulgado a outros sites. Então, o que pode acontecer? Se o consumidor verificar que está recebendo publicidade demais, sem ter autorizado, sem saber pelo menos que autorizou, se ele perceber que ele foi vítima de um golpe, é interessante e importantíssimo, na verdade, que ele registre por meio de prints, de e-mails, que ele tiver recebido e tudo mais, e procure, sim, as autoridades, dependendo do caso se foi cometido um crime, até mesmo a autoridade policial, mas que ele ingresse com medidas administrativas também. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é autorizada pela lei a aplicar multas de até 2% do faturamento da empresa que violar a LGPD. Então, o consumidor deve estar atento e fazer a sua denúncia. Exatamente. E o ponto é, a nossa lei de proteção de dados, se me falha a memória, foi baseada no que é a lei que vigorava no espaço econômico europeu, na União Europeia, nós absorvemos bastante da legislação, foi criada. Muito nova, recente, naturalmente, quando a lei é tão recente, ela não tem esse efeito imediato, porque é uma prática, e é uma prática, quer dizer, por exemplo, as pessoas pegavam os dados nas listas telefônicas antes da internet. Verdade. E aí, pegamos no Google, na lista telefônica é um trabalho manual, então, ela tinha que ser muito específico. Hoje, você tem uma gama muito grande. E a aplicabilidade da lei, ela acaba sendo, é assim, ela está engatinhando para entrar no consciente popular ainda, inclusive, seja do consumidor, ou seja, porque para mim não tem problema nenhum, olha, vou ter meu dado lá e tal, o que vai saber? Não, não é. Não, não é assim, é muito por trás de uma tela de computador. Então, você tem razão. A legislação europeia foi a que inspirou a legislação brasileira, então, ele já tem muito mais experiência nisso. Nós ainda estamos engatinhando, mas só para você ver a diferença de seriedade na aplicação, né? Em 2018, uma escola na Alemanha proibiu que os alunos usassem o Microsoft Office para fazerem trabalhos, porque considerou que não estava correta a coleta de dados dos alunos, né? O armazenamento é a coleta. Então, veja, consegue imaginar isso acontecendo aqui no Brasil? Ainda não. Por isso que é importante que nós tenhamos esse espaço de divulgação para informar as pessoas para cuidarem dos seus dados pessoais. Aqui estamos muito acostumados a simplesmente fornecer nosso CPF, nosso nome, nossos dados, nosso endereço, a qualquer um que pergunte. Então, sempre devemos estar atentos, porque há muito além daquele momento, né? Atentos. Mas você vê a complexidade. Se você for identificar os pontos, não estou falando só no norte, no nordeste, nós estamos falando do mundo, ou no interior do país. Tem lugares remotos dentro do estado de São Paulo, dentro do estado do Amazonas, dentro do estado do Pará, enfim, remotos, onde nem o código consumidor, as pessoas sabem. Elas não têm acesso às garantias que o consumidor tem. Então, são brasis dentro deles. E aí, essa complexidade da lei também, porque as pessoas não sabem o direito que elas têm. Perfeito. Esse nosso país tem dimensões continentais, como sempre se diz por aí. Então, esse é um desafio sempre muito grande, né? Como fazer com que a lei, a proteção da lei chegue a esses 100 cões? É por isso que nós contamos, então, com órgãos como o Ministério Público, uma atuação frequente do Poder Judiciário, das autoridades administrativas, justamente para fazer valer os interesses desses que sequer sabem que têm esses direitos. Então, nesses cincões, a participação do Poder Público é essencial. E só retificando, porque o Brasil tem várias situações, regiões pobres, inclusive São Paulo, o sul do Brasil, inclusive, com as tragédias, você via as pessoas de milarejos, quer dizer, em zonas rurais. Esse pessoal não tem, não recebe essa comunicação e tudo mais. Isso no Nordeste, no Norte, com relação às comunidades mais distantes no meio da Amazônia. Quer dizer, imagine a gente saber da proteção de dados. Então, isso é uma coisa, assim, paradoxo que nós vivemos, onde a gente está aqui falando sobre proteção de dados, nesse Brasilzão todo, eles não sabem nem o direito se ele comprar alguma coisa, se ele pode devolver, se ele não gostou, se veio com defeito, quer dizer, eu acho que o Brasil é um país que tem extrema necessidade educativa, assim, instantânea. Exato. Um dos princípios da política nacional das relações de consumo está lá no artigo 4º do CDC. É justamente a educação. A educação para o consumo. A educação é não só um princípio, como também um direito do consumidor. Então, aquele papel que as entidades de bairro fazem informando o consumidor sobre os seus direitos, nós temos na própria internet vários cursos gratuitos fornecidos pela Secretaria Nacional do Consumidor e outros órgãos, PROCONS, e realmente o ensino está disponibilizado até por intermédio da internet. Agora, o que precisa haver? Uma cultura de incentivo às pessoas para que busquem esse conhecimento. Não, e é verdade, porque somente a pandemia onde o e-commerce explodiu, muitas pessoas começaram a perceber e, não, olha, eu tenho direito a isso e aquilo. Então, é que nós somos operadores de direitos e já temos uma ideia clara sobre o que você, ah, não faz aquilo. Mesmo assim, mesmo assim, a gente cai em golpes da internet porque tem esse princípio da boa-fé nossa que é, mas realmente o código consumidor reúne ali os seus princípios. Na verdade, é um código principiológico, né? A base deles são os princípios, os restos vão acompanhando esses princípios que norteiam o código que são os principais. Mas, de qualquer maneira, a gente imagina que essa, isso é uma forma, inclusive, essa entrevista é uma forma de educar as pessoas diante do mundo hoje e seus direitos, que as pessoas têm seus direitos que têm que ser exercidos. voltando ao nosso contrato educacional e tudo mais, nessas questões de prestação educacional, há alguma... tem havido ocorrências, tem havido ações, como é que anda esse mundo dentro do direito? Como é que está? Os principais desafios têm sido os seguintes, as escolas, elas já possuíam esses dados dos alunos armazenados em meio físico e agora os têm em meio digital. Todos esses dados agora, anteriores e posteriores a LGPD, vão ter de se adaptar a ela. Então, isso já é desafiador, como organizar esses dados. Segundo, o que tem acontecido é o seguinte, nas escolas, como nós temos a presença de crianças e adolescentes, muitos dados sensíveis, como eu disse, estão ali em discussão. Por exemplo, fotografias de classe, aquelas famosas fotografias, não é? A própria escola, hoje em dia, ela exerce, claro, uma atividade lucrativa, é uma fornecedora. Então, ela divulga, né, em seus perfis no Instagram, em seus sites, as atividades dos alunos. É necessário coletar a autorização dos pais para que aquelas fotos sejam divulgadas. Outra questão também que tem sido bastante complexa seria a respeito dos boletins, dos relatórios com os dados dos alunos. Aqueles são dados sensíveis, porque nós temos dados psicológicos, dados de desempenho escolar, dados de opções dos alunos. Então, também os profissionais da área têm que tomar bastante cuidado na divulgação e no armazenamento desse tipo de dado, porque, por exemplo, não podem passar livremente por todos os funcionários da escola. Então, tem que ser criado um sistema para que somente as pessoas interessadas tenham realmente esse controle, esse acesso. e as escolas ainda não estão adaptadas a essa circunstância de terem que ter um encarregado. O que nós temos são as secretarias, como sempre, fazendo essa parte administrativa, às vezes até alguns funcionários colocando as fotos nos próprios celulares pessoais ali no site da escola, tendo apenas a senha do aplicativo e isso pode violar a lei geral de proteção de dados. É um momento de adaptação, mas temos que contar com a participação dos pais, não é? Para que eles fiquem sempre atentos sobre a divulgação dos dados dos seus filhos. Geralmente, quando a lei entra, ela sempre tem... A não ser que já tenha uma situação bem clara e a lei entra para entrar e impulsionar e regulamentar uma questão que já, faticamente, já vai existir. Não é o caso da lei de proteção de dados. Ela é uma lei que merece um cuidado porque ela tem um caminho de entrar dentro do consciente da população e é algo que a gente imagina de difícil porque as pessoas olham, o cara está falando, não faz deixar meu filho assinar, aparece uma foto da escola. O maior problema disso, se fosse lá atrás, eu até concordaria antes da internet, a lei de proteção de dados é a minha foto da escola, que legal. Mas esse é o problema, o problema é que a inteligência artificial e o ser humano continua a mesma coisa, não melhorou, não piorou, ele continua a mesma coisa. A inteligência artificial ela está voando e a utilização do teu rosto, da tua voz é usada para cometer crime ou site de pornografia de prostituição infantil, a criança que está lá tirando foto bonitinha. Então, essa é a dificuldade. Então, por mais que a lei ainda esteja encaminhando, isso aqui está voando. Então, por isso a gente reforçar sempre a importância da lei de PD. Exatamente isso. Então, por exemplo, se os pais tendem a tomar cuidado com os próprios atos, então dentro do direito de família nós já estamos discutindo o sharing team, que é esse ato de divulgar, de compartilhar tudo o que se faz com os filhos nas redes sociais. Então, tudo passa a foto dos filhos, quem não faz isso todos nós fazemos, mas tomar muito cuidado mesmo porque esses dados podem ser, essas imagens podem ser utilizados para outros fins, mas os pais têm que começar a tomar cuidado também em relação à escola, porque nós acreditamos que uma vez que estejam nossos filhos na escola, então os cuidados já estão ali todos com a escola e nós não precisamos fazer mais nada, é nisso que nós acreditamos, mas nós devemos estar atentos também e sempre questionar a escola. Qual vai ser a utilização desses dados, como vocês têm tratado, coletado esses dados, porque eles podem ser utilizados sim para outros fins se a escola não estiver tomando conta de acordo com a LGPD. Exatamente, então eu, como sei que a doutora Viana Fernandes, são temas importantes e por isso recorrentes a gente faz entrevistas porque essa conscientização ela sempre vem, na verdade tem que imperar, porque o mundo mudou, um momento é o outro e isso faz parte e a proteção principalmente das crianças ela parte da escola, então é importante se a gente reforçar da importância da lei, a lei é importante de qualquer maneira, mas questões assim pontuais as pessoas têm que entender que tem que se proteger para não ser ficarem expostas, né? Exato. Quero te agradecer, obrigado pela presença. Muito obrigada, Sérgio. Ah, e eu só vou falar antes de terminar, você tem uma palestra, não é? Sim, nós teremos um evento sobre esse tema, LGPD nos contratos educacionais no âmbito das escolas e universidades. Vai ser uma palestra ministrada presencialmente aqui na OAB Santos no dia 8 de outubro às 17 horas, nós contaremos com o doutor Rafael Quaresma, um dos nossos maiores especialistas em direito do consumidor, haverá então a participação da Comissão de Direito Educacional por intermédio do doutor Joaquim Barbosa, com a participação aqui da Comissão de Defesa do Consumidor, teremos a oportunidade de mediar o evento, contamos com todos. Exatamente. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto